Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Moisés Acorce, e bom, hoje nós estamos aqui para mais uma aula no canal da Dunk Code. Antes de começar essa aula, eu queria te convidar a acessar os links que estão na descrição, pois eu tenho certeza que eles são capazes de mudar a sua vida. E bom, algumas aulas atrás a gente fez uma aplicaçãozinha bem rápida, bem simples, utilizando o WordPress, utilizando a REST API do WordPress. Basicamente, o que a gente fez foi pegar e criar uma nova aplicação, utilizando o WordPress e o React Native. Tá, mas como assim? A gente basicamente pegou as postagens do WordPress e importou para dentro de uma aplicação com o WordPress, sem utilizar o WebView, o que foi bem legal. Bom, aqui nós temos o blog da Dunk Code, onde a gente pode acessar e ver direitinho tudo o que tem aqui. Por exemplo, a gente tem algumas postagens e tudo mais, e todo o blog WordPress, eles têm aqui, essa REST API. Basicamente, isso faz com que a gente possa pegar tudo desse blog e trazer para o nosso aplicativo, através de arquivos JSON. Então, por exemplo, aqui a gente tem o título, a gente tem a URL, a gente tem o conteúdo, a gente tem tudo bonitinho, bem aqui na nossa frente. E você pode perceber também que o conteúdo renderizado é um conteúdo em HTML. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, no caso, o projeto criado com o nosso queridíssimo Expo, para a gente estar utilizando junto da quantidade de facilidades que essa ferramenta pode trazer para a gente. E, bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar tudo o que a gente tem aqui dentro desses tiles. Vou só deixar esse container aqui, com esse flex, e vou também tirar tudo o que está aqui. E vou deixar só um texto aqui, bem grande, escrito Dunk Code. Grande não, vai estar pequenininho, com toda certeza. Dunk Code, tanto que ele foi lá para cima. Mas a gente já vai resolver isso. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar algumas coisas para o nosso projeto. Uma delas, no caso, se a gente abrir aqui o nosso terminal, a gente precisa importar apenas uma coisinha, por enquanto, que é o nosso React Native Render HTML. Isso serve para o React Native renderizar o conteúdo da nossa tela em HTML. Então, a gente vem aqui, yarn, add React Native Render HTML. Você pode fazer isso também, inclusive, utilizando o NPM. Eu estou mais acostumado a utilizar o yarn, mas, como eu falei, aí já é de gosto de cada um, varia de pessoa para pessoa. A gente deixa ele terminar de fazer aqui a instalação. E vamos seguir aqui para o nosso tutorial. Beleza, deu tudo certo aqui. Eu vou dar um clear e vou deletar esse terminal. E agora a gente já tem aqui a estruturazinha básica do nosso projeto. Mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer também. Nós vamos utilizar aqui componentes funcionais. Então, a gente vai utilizar os React Hooks. O primeiro deles que a gente vai conhecer aqui nessa aula é o useState. Vamos criar aqui, por exemplo, uma constante chamada posts e vamos atribuir a ela um setPosts. Basicamente, a gente está falando aqui que a gente vai ter as nossas postagens e que a gente quer algo para poder definir o valor dessas postagens. Vai ser igual ao nosso useState. E ele vai ser um array. Por que um array, Moisés? Ah, isso é simples. A gente precisa desse array porque, se você for parar para analisar aqui, todos os posts, eles vêm dentro aqui, de um array. Eles estão separadinhos, são várias postagens diferentes. Então, nós não vamos ter problemas com isso. Beleza. Feito isso, tendo aqui agora essas postagens, a gente vai pegar e vamos usar outro hook, que é o useEffect. O useEffect, basicamente, ele vai renderizar na nossa tela tudo aquilo que a gente precisar. Mas como é que eu faço o uso dele? É bem simples, bem rápido e bem prático também. A gente, primeiramente, vai ter que fazer ali uma requisição. A gente vai criar aqui uma arrow function e vamos fazer um fetch aqui dentro. Mas, por uma questão de boas práticas, a documentação do React fala que a gente deve passar as variáveis que a gente for utilizar aqui dentro de um array. E como a gente vai utilizar o nosso setPosts, eu já vou passar ele aqui de uma vez. Dizem que o código não vai crachar, não vai dar erro, nem nada do tipo. Mas, é interessante a gente estar utilizando, porque, se a documentação diz, quem sou eu para contrariar? E, feito isso, a gente vai agora realizar um fetch. Mas, mas é isso. O que é esse fetch? Para que ele serve? Bom, esse fetch, basicamente, a gente vai pegar essa URL e a gente vai importar tudo que vem dela. Os arquivos, as imagens, a gente tem tudo aqui dentro, bonitinho. Então, vamos lá. A gente volta aqui. Então, vamos colocar aqui fetch. E nós vamos colocar aqui dentro a nossa URL. E agora, vamos colocar toda a estrutura do fetch. Então, a gente vai ter aqui um response, uma variável chamada response. E a gente quer, no caso, que tenha uma pequena funçãozinha aqui, que o nosso response retorne um JSON. JSON. Prontinho. Mas, também não acaba por aí. A gente vai colocar outro then, logo abaixo. E nós vamos criar aqui uma outra variável chamada de response.json. e vamos, então, criar mais uma função. Eu esqueci de criar aqui outra. Foi aqui e aqui. E agora, a gente vai abrir aqui outra chaves. E vamos colocar o seguinte. Nós temos aqui o nosso setposts, lembra? O que é que eu estou falando aqui, basicamente? Vamos lembrar o seguinte. Escrever um programa é igual você escrever em inglês. Então, o que eu estou dizendo aqui? Bom, primeiramente, eu declarei uma constante. E essa constante, a gente está usando o useState, que são os estados da nossa aplicação. Os posts, eles são mutáveis, eles são dinâmicos. Ou seja, uma hora a gente pode ter 500 posts, outra hora pode ter menos, porque eles podem ser deletados. Então, são estados diferentes da nossa aplicação. No useEffect, eu basicamente estou pegando e falando. Olha, eu quero que você dá uma conferida nesse link bem aqui, que lá tem um arquivo JSON, que eu quero que você espere a resposta dele, para então você executar o seguinte. Eu quero que você traga essa resposta e que as minhas postagens, os meus setposts, sejam a resposta que vem desse JSON. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Mas eu também não quero só isso. Eu quero que logo após tudo isso, se tiver alguma coisa de errado acontecendo, você tente pegar esse erro e você retorne para mim esse erro no console, porque, poxa, não é legal quando a gente tem um erro na nossa aplicação. Se eu salvar aqui, não temos nenhum erro e maravilha. Só que agora, o que a gente pode e precisa fazer? Bom, vamos aqui então criar uma pequena alteração. Vamos colocar tudo isso dentro de um Safe Area View. O que é o Safe Area View? Basicamente, não tem ali o nosso texto, que ele está indo para fora da tela. O Safe Area View vai ajudar a gente a não ter esse tipo de problema. Vocês vão ver. E esse style.container, eu vou mover ele para dentro do nosso Safe Area View, bem aqui. Maravilha. Olha só que legal. Então, o nosso queridíssimo Dunk Code já veio aqui para baixo. E tudo bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar as nossas postagens. Correto? Vocês concordam comigo? Acredito eu que sim. Então, vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma View. Na verdade, uma Scroll View. Mas, Moisés, o que é esse Scroll View? Como o próprio nome já sugere, é uma aba onde você vai poder dar um Scroll, tipo, descer a sua tela. Às vezes, nós temos muitas aplicações e muitas postagens num blog. Então, o interessante é a gente sempre pegar aqui e poder rolar a tela. E nesse Scroll View, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai ter outra View aqui dentro. Isso, opa, uma View. Olha só. E aqui dentro dessa View, a gente vai colocar um script. Mas como que eu faço para inserir um script aqui dentro, Moisés? É simples. A gente abre e fecha chaves. A gente vai colocar aqui o seguinte. Que é os nossos posts, que estão ali em cima. A gente vai mapear eles. E a gente quer mapear eles em item e em index. E a partir disso aqui, a gente vai executar uma funçãozinha que vai retornar para a gente uma outra View. Nossa, Moisés, mas que quantidade de View é essa, cara? Bom, a View no React Native é basicamente como se fossem as divs do HTML. E, bom, voltando aqui para o que a gente tem de interessante. Mas é isso. Por que você tem esse item aqui? Basicamente, se a gente voltar lá na nossa API, a gente vai ver que tem aqui o ID. Cada item vai ter um ID diferente. Então, se a gente volta aqui para o nosso script, a gente vai querer fazer o seguinte. Dentro de cada View, ela vai precisar, na verdade, de uma chave para diferenciá-la de cada item diferente. Espera aí, Moisés ficou confuso. Simples. Cada item é único. A gente vai escrever algumas linhas de código, poucas, e ela vai retornar cada item um por um em cada linha. Legal. Mas a gente não quer, por exemplo, que ele retorne o mesmo item várias vezes. Então, a gente vai passar uma chave, e essa chave, basicamente, vai ser o nosso item.id. Tudo bem, Moisés, mas você tirou isso de onde? Do além? Não. Está aqui, ó. O nosso ID é esse aqui. Cada postagem tem um ID diferente que está lá no banco de dados do seu site ou blog em WordPress. Tudo bem, só que a gente quer, por exemplo, que a gente possa fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e colocar um Touchable Opacity. Caraca, você está complicando, hein? O Touchable Opacity nada mais é do que uma ferramenta que vai fazer com que a gente possa clicar em todo um item. Tudo que estiver dentro desse Touchable Opacity vai ser clicável. E dentro dele, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai ter mais uma view. Meu Deus do céu, quanta quantidade de view. É, mas assim que o projetinho fica organizado. E dentro dessa view, a gente vai ter, por exemplo, um text. E dentro desse text, a gente vai querer que ele retorne para a gente o nosso item.title.handread. Tá, Moisés, você tirou isso de onde também? Daqui. O que eu estou falando aqui, basicamente? Eu estou falando que lá na API ele vai buscar o nosso item, que tem o ID tal, que ele vai basicamente diferenciar por conta disso. E ele vai buscar o título. E esse título, a gente quer que ele seja renderizado. Que está aqui, ó. Title.handread. E o título vai ser esse aqui. Então, se eu voltar aqui para a nossa aplicação e salvar, olha só que legal. Ele retornou os títulos das aplicações que a gente teve. Ah, que legal. E olha só, se a gente clica em cada uma delas, ela pode executar uma ação. Mas, Moisés, eu estou vendo um errinho aqui, ó. Que é que ele basicamente está retornando um código. Isso aqui, gente, era para ser um hífen. Esse melhores práticas de desenvolvimento web e tudo mais, isso era para ser um hífen. Isso pode ser resolvido muito facilmente. Se a gente fizer um toString, a gente vai transformar esse JSON em uma string. E vai adicionar aqui um ponto replace. E nesse replace, a gente vai colocar aquele código, que no caso é o e-comercial, uma cerquilha, 82, 11 e ponto e vírgula. A gente vai substituir ele, no caso, por um hífen. Isso aqui são propriedades, inclusive, do próprio JavaScript. Eu não estou fazendo nenhuma mudança, utilizando algo específico do framework. E se eu salvar aqui agora, vocês vão ver que, ó, substituiu por um hífen. Então, erro corrigido. Muito bacana, muito legal. Mas é isso. No blog da Dunk, tem imagens, tipo, um do ladinho do outro ali. Então, a gente vai vir aqui no nosso React Native e vamos importar o nosso image. E vamos colocar aqui a imagem ao lado. Vamos colocar image. Só que toda imagem tem que ter, por exemplo, o source, que basicamente significa de onde está vindo o conteúdo da nossa imagem. Ele não está vindo de lugar nenhum. Vamos colocar aqui o ri. Vamos colocar aqui dois pontos. e vamos colocar item, ponto. Mas é isso. Você está memorizando esses nomes? Não. Eu não memorizo esses nomes gigantescos. Basicamente, eu venho na cola. Então, onde que está a imagem que a gente pode colocar dentro do nosso blog WordPress? Nesse caso, ela está aqui em item, ponto, jetpack, featuredmedia, url. Mas onde que está isso, cara? A gente pode ir descendo aqui. Ah, não achou? Não tem problema. A gente aperta aqui o ctrl-f ou o comand-f, se você estiver no Mac, e digita aqui jetpack. E ele vai encontrar para a gente esses posts. Ah, antes que eu me esqueça, a gente pode colocar aqui a interrogação. e vamos agora colocar aqui o nosso jetpack. E ele vai encontrar aqui para a gente. Opa, a gente passou por um pequeno impasse aqui. O que acontece? O blog da Dunk, em específico, ele não tem a propriedade jetpack. Isso pode acontecer e variar de blog para blog. Então, o que a gente pode fazer aqui no total? Bom, se vocês forem parar para analisar, aqui dentro de Embedded, bem aqui, cadê? Aqui, a gente tem aqui, se a gente pesquisar o Embedded, vocês vão encontrar uma opção onde a gente vai encontrar o nosso WP Feature Media, bem aqui. esse aqui, essa aqui é a URL, no caso, da nossa imagem. Mas, mas é isso. Como que a gente faz para poder pegar isso, então? Simples, e eu te mostro agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é modificar aqui o nosso blog, colocar a interrogação underline Embed. Basicamente, com isso, a gente está dizendo que a gente quer pegar também tudo aqui dentro que está, como é que eu posso dizer, incorporado dentro dessa página. É claro, se vir aqui na nossa aplicação com React Native, vai dar erro, porque aqui está incompleto. Então, agora, a gente tem que fazer o seguinte, é um pouquinho diferente no caso dessa imagem. Bom, basicamente, o que a gente vai fazer é, aqui a gente vai executar outro script em que a gente vai colocar aqui o nosso item, ponto, underline Embedded. Isso pode ser visto, inclusive dentro da API do WordPress, na própria documentação. E nós vamos colocar aquele parâmetro que a gente viu bem aqui. Se a gente descer um pouco mais, a gente vai encontrar ele por aqui, esse WP Featured Media. Nós vamos voltar aqui, nós vamos colocar esse Embedded e vamos copiar aqui esse nome, WP Featured Media. Por que você está copiando, Moisés? Ah, simples, porque se a gente errar essa nomenclatura aqui, o nosso script inteiro vai dar erro. Então, não tem problema nenhum você copiar isso direto da API. E agora, nós vamos usar outra coisinha que nós temos dentro do JavaScript, que é o Filter. e no Filter a gente vai abrir parênteses e vamos colocar o seguinte, a gente vai ter como se fosse uma funçãozinha aqui, deixa eu colocar Element, porque é o nosso elemento, ele vai receber o Element.id que vai ser igual ao item.featured media e a gente vai dar um Map bem aqui, ponto Map, a gente vai ter o nosso sub-item e vamos ter o index. E nessa brincadeira aqui, a gente vai executar uma funçãozinha e nessa funçãozinha a gente vai colocar o nosso image, o source e agora sim vai dar certo. Por quê? A gente vai colocar o seguinte no nosso source. A gente vai colocar o RI, que é o comum para a gente poder colocar aqui as nossas... Opa, quase que eu esqueço de fechar, que é o comum para a gente poder pegar aqui as nossas coisinhas e nós vamos colocar o seguinte, lembra que a gente colocou bem aqui em cima o sub-item? É ele mesmo que a gente vai utilizar. sub-item .media underline details .sizes .medium .source underline url. Caraca, mas é coisa demais! Meu Deus do céu! Eu estou confuso nesse momento. Eu sei, é bem confuso, é bem chatinho às vezes quando a gente fica pegando as coisas dessa forma, mas é interessante. Onde é que eu estou tirando isso aqui? Se vocês forem ver, tudo está dentro aqui desse arquivo .json. É um pouco complexo de se ler isso aqui no começo, mas muita coisa que às vezes não estiver aqui, a gente tem aqui o embedded que a gente está utilizando. Aqui a gente tem o wp-featured-media e aqui a gente tem o media type, o media details, o sizes, tudo que a gente está utilizando aqui. O que eu estou fazendo é basicamente concatenar, ou seja, juntar cada um desses pequenos detalhes até chegar no resultado que eu quero. O url e beleza. Depois dessa url, vamos adicionar aqui um estilo rapidamente. Vamos colocar aqui, por exemplo, o estilo aqui um tamanho de 200 e vamos colocar também o idf de 200 e o idf também de 200 para a nossa imagem ficar quadrada. E certo, ele está acusando um erro aqui. Vamos ver o que ele está acusando nesse momento. A gente fechou nosso item. Ah, claro, faltou um parênteses. E se eu salvar aqui, ele vai acusar o nosso erro melhor. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, é claro, eu também não podia esquecer do nosso key é igual ao nosso item.id. Eu não podia esquecer disso. Opa, item.id. Eu não podia esquecer disso aqui também. E ele continua acusando um erro. Possivelmente, o nosso erro está bem aqui, que a gente está faltando possivelmente um parênteses. Já entendi o que eu fiz aqui. Eu coloquei parênteses demais. Não era nem questão de que estava faltando. Eu apenas coloquei a mais. Se eu salvar aqui agora a nossa aplicação, ele vai começar a carregar as postagens e olha só, temos aqui as imagens do blog junto com o texto. E tudo bem. Só que nós temos um pequeno problema aqui agora, que é, está tudo muito feio, a gente precisa dar uma estilizada nisso aqui. Bom, certo, vamos estilizar então. Aqui nós já temos o nosso container e vamos colocar aqui também um style vai ser igual a styles. Vamos colocar aqui scrolling view. A gente ainda vai criar essas folhas de estilo, mas fiquem tranquilos. E beleza, agora dentro da nossa view onde a gente tem os nossos itens, a gente também vai colocar aqui, por exemplo, um style vai ser igual a styles.mainview que é a nossa view principal, onde estão aqui os nossos itens. E tudo bem, vamos até criá-las aqui para a gente não ter problemas. Vamos colocar aqui agora, a gente criou ali a scrolling view e vamos ter a nossa main view. Vamos ver se vai acusar algum erro. Não vai ter nenhuma alteração porque a gente não fez nenhuma até agora, mas tudo bem. Então agora o que a gente vai fazer para poder estilizar os nossos itens? Basicamente aqui no nosso scrolling view eu vou querer mudar o nosso background color. eu vou querer colocar aqui por exemplo algo mais puxado para o cinza. Então f5, f5, f5. Olha só, já ficou um pouquinho diferente e um pouquinho mais bacana. E o nosso main view é que eu quero fazer uma coisinha diferente. O nosso main view vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui o nosso flex direction para ser por exemplo um row. Inclusive temos vídeo aqui na Dunk Code falando sobre flex. Esse flex basicamente ele vai fazer com que a imagem e o texto fiquem um ao lado do outro exatamente daquela forma ali. Mas por enquanto ainda não está legal. E você pode ver que o texto está saindo da tela e não é isso que a gente quer. Não é isso mesmo. Então vamos aqui no nosso texto melhor, vamos primeiro criar aqui um para o nosso texto e vamos colocar aqui dentro do nosso texto que a gente quer usar um flex shrink e vamos colocar aqui esse flex shrink de 1. Mas o que é isso? Basicamente a gente está falando aqui que o nosso texto vai dar uma pequena apertada em si mesmo para ele poder caber dentro do nosso da nossa tela. Então se eu salvar aqui, olha só que legal. Bem mais bonito, bem mais interessante. Ah, eu gostei. E vamos mudar aqui o nosso post, vamos mudar aqui para 100 e aqui para 100. 200 eu estou achando muito grande. Aí, bem melhor. E vamos também então aqui para a gente, já que a gente está estilizando, o nosso texto, vamos colocar aqui um margin left, que é para a gente ter uma margem do lado esquerdo de 5, para o texto não ficar tão colado ali, sabe? E deixa eu ver o que mais a gente pode estar fazendo aqui na nossa aplicação. A gente, é claro, ah, óbvio, a gente tem que exibir a nossa, o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai dar aqui um import, a gente vai importar o HTML do nosso, deixa eu ver se ele aparece aqui, ele não aparece, a gente vai importar HTML do nosso React Native Render HTML. Beleza, o que isso aqui vai fazer? Basicamente, ele vai renderizar o conteúdo HTML da nossa aplicação. E beleza, é para poder fechar aqui tudo com chave de ouro, uma coisa que a gente pode fazer é, logo depois do nosso Touchable Opacity, a gente pode vir aqui e colocar a nossa tag HTML e vamos colocar aqui dentro source e vamos colocar aqui HTML e vamos renderizar o nosso item. content. render red. Isso vai fazer com que ele traga todo o conteúdo HTML da nossa página para cada um dos posts. A gente só espera ele terminar o refresh aqui, o que às vezes demora um tiquinho e pronto. Aqui nós temos a nossa primeira postagem, a pessoa pode ir lendo e logo em seguida lendo a outra e outra e as opções de estilização são imensas. tem bastante coisa que a gente pode fazer com esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.